Isso aí, o relator vai pedir caçação da chapa e o Temer vai junto Você partiu meu coração, ai Mas traidor não tem problema, não, não Vão pedir sua caçação, por quê, por quê, ai Porque cê tava no esquema, é cê tava sim Você partiu meu coração, congresso ladrão Peguei quinze anos de pena, não, não Mas eu derrubo essa nação Se eu contar só partir do esquema, só um pedacinho Se a chapa levou dinheiro, o vice também levou Tudo bem, dancei primeiro, mas tu ainda não escapou Tem recursos liminares, e por mais que eu leve vaia Se eu cair, quem é que assume? Já pensou Rodrigo Maia? Eu fui um dos homens mais poderosos da república Eu exijo uma chance só pra mim